Eu estou aqui direto de Portugal, Fábio direto de São Bernardo. Bem, nós queremos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a autonomia, sobre o que está acontecendo hoje, sobre um pouquinho da atualidade. Eu já aproveito então para emendar a primeira pergunta, se você me permite. Claro. Uma curiosidade, nós aqui do Brasil, eu já tive um breve conhecimento, mas como que é a tua prática da ortodontia em Portugal, né? Eu sei que você está em ascendência aí, um sucesso, várias clínicas trabalhando com todo vapor, em todo vapor aí. Como que é a ortodontia e a principal diferença da nossa ortodontia aqui? É uma pergunta bem interessante, porque acho que é uma pergunta que eu já recebi muito aí, perguntando sobre a ortodontia em Portugal, se é muito diferente. Na verdade, o que muda muito aqui de Portugal para o Brasil é o tamanho, porque nós estamos em Portugal inteira, tem 11 milhões de habitantes, completamente do Brasil. Então, a ortodontia aqui tem um número menor de ortodontistas, minha população é menor. A especialidade de ortodontia aqui é uma especialidade, ela é mais complexa de se ter, não é como no Brasil, que você, pelo menos na minha época, fazia-se prova para entrar e hoje praticamente não tem mais isso aí, né? Você faz inscrição e acaba fazendo a ortodontia. Aqui na Europa tem uma grande diferença, porque a ortodontia, elas são três anos de faculdade e são três anos de tempo integral. Não é a ortodontia uma vez por semana, uma vez a cada dois meses, não é assim, especialização. Então, já começa por aí. Então, o número realmente de especialistas em orto é muito menor, até pela dificuldade financeira, tempo, porque você tem que ter recursos financeiros para se bancar durante três anos sem poder trabalhar, porque é por integral, das oito da manhã, nove da manhã até cinco, seis horas da tarde, semana toda. Então, é difícil para se manter. Não são poucos especialistas. Bem, em relação à prática clínica aqui em Portugal, ela evoluiu muito, evoluiu muito. Os ortodontistas daqui têm a mesma capacidade que os ortodontistas brasileiros. Eu vejo, assim, que eu tenho muitos colegas aqui e não vou citar nomes, mas eu também não vou, posso esquecer de um ou outro que seja amigo aí, porque eu acabo esquecendo. Mas, colegas, assim, de um currículo altíssimo, grandes profissionais, tanto no norte quanto no sul de Portugal. Então, a ortodontia aqui também é muito evoluída. O que eu posso falar hoje? Minha prática clínica, eu atendo hoje basicamente em três clínicas. Uma das clínicas, um potencial muito grande, muitos pacientes. Temos começado agora com muito com o autoligado, se tratava muito no convencional, agora nós começamos a implementar o autoligado e está um sucesso, assim, muitos pacientes. Então, eu estou, como muitos sabem, eu trabalhei com o Damon exclusivamente por muitos anos. Hoje, trabalho muito com o Damon ainda, mas trabalho também com outros bracts, porque é uma outra realidade. O bracte de Damon, a gente sabe, aqui na Europa é muito caro em relação aos outros bracts. Então, eu acabo trabalhando com muitos tipos de bracts autoligados. e estou tendo essa oportunidade de experimentar outras técnicas. E eu posso falar que está sendo muito produtivo e muito bom e estou me surpreendendo com muitos bracts que eu estou trabalhando aqui. Então, mais para frente, podemos falar um pouquinho mais sobre técnicas e o que eu tenho feito aqui diferente. Em relação à ancoragem, está tendo também aqui, não com a mesma quantidade que no Brasil, mas está tendo bastante. Bem, mas estou falando muito daqui, né? Já falei bastante. Perguntar um pouquinho mais fácil. Já aproveitando aí, e a parte da ancoragem estelétrica, principalmente os extras radiculares, como que está o nível aí, e como que, se você tem usado, e o nível de aceitação, e os profissionais estão aprendendo, etc. Dá uma breve geral para mostrar essa curiosidade. Aqui a ancoragem estelétrica, ela não está, como posso falar, não está tão evoluída como evoluiu no Brasil nos últimos tempos. Eu vejo, inclusive, por exemplo, pela parte de imagiologia, eu vejo que no Brasil, muitos professores trabalhando com técnicas avançadas de radiologia, falando de tomógrafos, vários tipos de softwares. Aqui nós não temos a mesma coisa. Eu, particularmente, sinto uma dificuldade muito grande, às vezes, quando eu tenho que encaminhar um paciente para fazer uma tomografia. Não é todo local que se faz. A grande maioria das tomografias aqui são feitas em hospitais. E os cortes são cortes hospitalares. É diferente do centro de radologia no Brasil, que você encaminha para fazer, por exemplo, eu quero específico para fazer um ARP. Você consegue conversar com o centro. A questão é um pouco mais difícil para isso. Então, essa dificuldade eu tenho aqui no Norte, eu estou no Norte, eu estou no Porto. Na verdade, eu trabalho em cidades menores, como na Lixa. Trabalho também em outras cidades, como Guimarães, Braga, cidades menores. E a grande dificuldade que nós temos aqui é respeito à imagem. Então, a imagem aqui é difícil. Não existem centros radiológicos específicos para odontologia, como tem no Brasil. Então, essa é uma dificuldade que nós realmente enfrentamos aqui. Então, em relação à ancoragem, voltando ao assunto, eu tenho utilizado bastante aqui, eu particularmente uso muito na clínica. Tem semanas aí que eu faço 15, 20 extra-alveolares. Essa semana mesmo, ontem, fizemos uma instalação de um ARP. Então, agora é isso que a gente tem utilizado. Mas não está tão difundido ainda. Eu acho que nesses próximos tempos, nesses próximos anos, vai se difundir muito mais. Eu já vejo muitos colegas aí que já estão começando a utilizar, que já estão entendendo um pouco mais sobre ancoragem esquelética. Então, existe uma porcentagem. E existem pessoas que usam bastante também. É o 880, né? Eu conheço pessoas aqui que utilizam muito ancoragem esquelética. Então, assim, tem pessoas que nunca ouviram falar, e acho que como no Brasil, e pessoas que estão utilizando muito. Então, isso está acontecendo bastante aqui. E está tendo essa mudança aí de paradigmas, falando sobre as radiculares. E o interessante é que muita gente agora está começando a entender que existem outros materiais. Então, às vezes me perguntam sobre aço, por que usa aço, por que usa titânio, quando usa um, quando usa outro. Então, está começando a ter essa diferenciação. Então, eu senti que o mercado aqui está mudando agora em relação à ancoragem esquelética. Muito bom. Muito bom. E aí, eu hoje, particularmente, não atuo mais no Brasil, né? Tenho três anos que eu estou fora do Brasil já, estou aqui em Portugal. E, então, assim, eu acompanho o mercado pelo que o Fábio me fala. Mas, queria que o Fábio falasse um pouquinho como é que está o mercado aí, como que está a ancoragem. Queria saber como é que está no Brasil também. A coragem passou por um boom, principalmente, talvez eu, você ou outros professores. Nós abrimos espaço para extra-radicular. Como tudo que é um boom, o pessoal usa em excesso, sem saber como, sem saber se precisa, né? Nós estamos passando isso, o que nós vimos, eu e você, na Romênia. Agora, o excesso de uso do Márcio, né? Ou outro dispositivo. Às vezes, não precisa usar. A gente vê muitos profissionais utilizando. E tudo que é novidade tem esse efeito de sobreuso. Então, é isso que eu vejo aqui. Talvez nós vimos isso um pouco lá no leste europeu agora. Mas, assim, a ortodontia está passando por um período interessante. Claro que tudo que não é novo, tudo isso que eu e você falamos, aí já tem há mais de 20 anos, não é nada novo. Só que tem um efeito de sobreuso, né? Então, a onda cá vai ser bem tratada, assim, sem o excesso de uso. Tanto o mini implante ou o MARP, que seja. Mas, enfim, muito estudo pela frente aí. Falando de MARP, tem cinco ou seis no Brasil que conhecem muito. Ou que são os que mais sabem o que ainda é pouco sabido, né? O professor Gugel, o professor Edson de Pronti. Vou esquecer alguns aí. Esses professores são os que sabem um pouco de MARP. Muito conhecimento total ainda. E a gente vai buscar. Acho que é legal, né? Fiquei sabendo que você instalou. O MARP foi um paraíso de ácido. Acho que é uma novidade muito boa pela resistência dele. Deve ter um efeito. Esperamos que tenha um efeito melhor ainda. Exatamente. Foi isso aí que acontece no Brasil. Esperamos você daqui 15 dias. Como sempre, vai fazer cirurgias de canino. Com maestria aqui na nossa escola. E o próximo passo, Alexandre Mago e o Marcelo, o professor Marcelo Sorriso. Falar em nomes a gente esquece, porque é pouco tempo aqui e esquece. Você também sabe muita coisa, né? Mas vamos lá. Acho que deu o nosso tempo, senão a gente prolonga. Até um adeno. Vamos ter mais live, né? Próxima live, próxima sexta. Vai ser feriado, mas acho que 10 minutos aí. E vamos sugerir que os nossos colegas façam perguntas ou dão ideias para a gente conversar aqui. Nesse intercâmbio importante de América do Sul e Europa, né? Acho que é legal isso aí. Exatamente. Se alguém quiser tirar uma pergunta, alguma coisa, quiser saber alguma coisa a mais aqui da Europa, fiquem à vontade, pergunte. Nós estamos aí para poder ajudar. E a nossa ideia é fazer essa live toda semana. Inclusive, eu fiz o convite hoje para um outro professor. E a ideia é trazer, às vezes, outras pessoas para conversar com a gente. Outras ideias para poder falar sobre ortodontia. Eu acho que o assunto principal nosso aqui é ortodontia. Falar sobre ancoragem esquelética, o que está tendo de novo. E chamar pessoas também para falar com a gente. Então, qualquer tema que vocês achem interessante, coloquem para a gente durante a semana. Coloquem aqui no comentário. Que semanalmente nós vamos estar entrando, eu aqui de Portugal, o Fábio de São Bernardo, de São Paulo. E nós vamos falar sobre o que tem de atualidade. Nós queremos realmente esse debate, essa conversa, esse debate sobre ortodontia. Acho que a ideia é essa. A ideia é compartilhar o que nós temos feito. Até o Fábio falou que instalei ontem um arco com dispositivo de aço. Foi um dos primeiros, pelo menos, que eu vejo que foi instalado com aço. Nós fizemos com aço, por alguns motivos. O primeiro motivo é pela inserção do torque. Eu acho que é um assunto interessante, só um tópico para finalizar. O torque dele, ele aceita um torque muito maior. Para vocês terem ideia, o parafuso anterior eu coloquei com 43 N. Então, assim, para vocês terem uma ideia da densidade óssea. Sem pré-perfuração, foi direto. Apenas como que eu sei o torque? Porque eu usei motor. Então, eu fui calculando com o motor até quanto eu conseguiria chegar. E o motor que eu estava utilizando o motor e o torquímetro, chegava até 45, e o torquímetro chega até 80. Então, a gente consegue medir. Então, deu um torque alto. E segundo, na hora que você vai fazer expansão, como ele tem uma resistência maior, você tem uma chance muito menor de fratura do parafuso. Então, esse foi um dos motivos que a gente utilizou esse dispositivo de aço. Mas, quando tem mais dúvidas, vamos conversar mais. Eu acho que o nosso intuito aqui é fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre a ortodontia. Cada vez nós vamos falar um pouquinho mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto